Salve, salve galera! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Psytrance on Design. Pro vídeo de hoje, eu trouxe um tutorial aí um pouco mais curto, mas bastante interessante pra quem quer dar brilho no bass. Eu vou ensinar como se faz esse layer que vocês estão ouvindo aí no fundo do vídeo, que tá tocando junto com o bass. É um layer que eu faço com o Serum, então se você tem interesse em aprender a como fazer esse layer aí, deixar os seus basses mais brilhosos e interessantes, fica comigo nesse vídeo. Então, já tô aqui com o nosso grid, a galera sempre pede pra mostrar, tô mostrando aqui um pré-16, onde que vai ir a layer. E agora a gente vai usar o nosso Serum. Vou pegar o Serum aqui, vou desativar esse oscilador A aqui, vamos utilizar somente o noise aqui. Tem alguns noise bem bacana aqui, eu vou utilizar esse analog aqui, micro-corg noise aqui. Feito isso, a gente vai vir no envelope dele, pra deixar ele curtinho ali, conforme tá o groove ali do bass. Ainda tá um pouco baixinho aqui, a gente vai utilizar a distorção também nesse noise aqui. Depois a gente vai ajustar o envelope ADS-CR aqui. Peguei uma saturação, vou testar alguns presets aqui pra ver como que vai ficar mais na cara esse noise. Gostei dessa Dioid aqui, A1 mesmo. Coloquei bastante drive, a mix deixei 100%, ele ficou mais encorpado, então pra mim já ficou interessante. Agora a gente vai estar jogando aqui um equalizador, cortando os graves aqui, né? Porque a gente só vai fazer uma layer dele, cortando os graves. Vou utilizar um plugin da Kilohertz aqui, de RAS Effect. Bem interessante, bem prático, ele com um nome só a gente consegue fazer o efeito RAS aqui, e jogar um pouco pros lados esse layer aqui. Agora eu vou fazer mais aquele ajuste fino aqui, no ADS-R. Beleza, pra mim já tá quase bom, aqui vai faltar alguma coisa aqui no Groove que eu vou preencher ele com... Vou ajustar ele, aliás, aqui com o nosso LFO Tool. Aqui com o LFO Tool eu vou fazer como se fosse um side change, só pra ele meio que acompanhar o Groove ali do Bass, com a primeira nota mais baixa ali e tal. Pra mim tá legal já, vamos ver como é que fica com os outros elementos aqui da Track. É uma layer que dá bastante brilho, principalmente aí pro Bass, pra quem não gosta daquele Bass mais fechado, às vezes não consegue em um sintetizador só. É interessante usar essas layers assim, que eles dão um charme bem bacana aí no estéreo, e dão mais presença aí pro seu Bass. Vamos ver como é que ficou aí então. Aí conforme a gente vai ouvindo aqui, a gente vai fazer minuciosamente os ajustes aqui nos nobs de envelope aqui. Vou ajustar mais um pouquinho, ou acho que dá pra ajustar um pouco melhor ainda o ADS-R. Aí vai um pouco de gosto também de cada um, tem gente que prefere o Noise com um pouco mais de Decay, um pouco mais de Sustain, tem gente que prefere bem percussivo, eu quero ele bem fechadinho, bem percussivo. Então pra mim agora ele ficou ok aqui. Aí vai da criatividade também, pode estar saturando de outras formas, eu utilizei ali o próprio saturador do Serum, aí fica a critério de cada um. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou, deixe seu like aí, seu comentário, não deixe de se inscrever no canal aí, deixe sugestões para os próximos vídeos, e até o próximo vídeo. Valeu!